Fala, galera! Eu não sou o Brenner Mariana e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, vocês já devem estar imaginando, entendeu? Eu pego a câmera aqui, nunca é pra coisa boa pro Brenner, entendeu? É pra coisa boa pra gente, pra mim, pra todo mundo rir, menos pra ele, né, galera? Gente, vocês já viram aí que a gente tá num lugar diferente, a gente tá em um sítio maravilhoso. O Brenner vai mostrar mais desse sítio pra vocês depois. Inclusive, o Mike está aqui. Olha só, galera, inclusive ele nem tá querendo muito papo com vocês, porque ele tá se divertindo. E ele tá todo molhado. Onde você tava? Olha, gente, quer ir embora. Tchau! Enfim, galera, hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo muito legal. Assim, uma trollagem com o Brenner. Na verdade, é uma trollagem um pouco séria. Eu estou com o plano de pegar o cartão do Brenner. Mas, antes da gente começar esse vídeo, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Inclusive, galera, eu só faço outras trollagens se vocês deixarem muito like. Então, se vocês não deixarem like, eu não vou trazer mais, porque eu vou pensar que vocês não estão gostando. Então, gente, eu vou explicar melhor pra vocês como que vai funcionar essa trollagem. O que que eu tô querendo fazer? Eu vou entrar ali num site e eu tô querendo comprar alguma coisa muito cara. Tô querendo comprar a coisa mais cara que eu achar no site, no cartão de crédito do Brenner. Exatamente, gente. Eu acho que... Meu Deus, eu acho que ele vai ficar doidinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a carteira dele. Vou pegar o cartão de crédito e vou comprar alguma coisa, a coisa mais cara que eu achar no site. E aí, galera, a gente vai ver a reação dele. Ele tá lá em cima. Inclusive, eu vou subir e vou mostrar ele pra vocês como se fosse um vídeo pro meu canal. Mas, na verdade, vai ser um vídeo pro canal dele. Olha só. Oi? Comendo, né? É. E... Ô, Vini, você comeu também? É. Papel? Eu cheguei e já tava aqui. Vocês estão devorando as minhas balitas. Que bala. Meu bem. Que bala, o quê? Amor. Não vi nada. Aí, você tá bem? Muito bem. Entendi. Você podia me emprestar o seu cartão? Peraí. Eu tô precisando. Pra quê? Eu tô precisando uma coisa. O seu não tem dinheiro? Tem. É, deixa pra lá. Pode? Não, tudo bem. Você só fala pra galera se você tá bem. Amor, o que que você tá fazendo? Nada. Eu estou indo. Vou ver aqui como que o meu vídeo tá. Galera, eu fiquei perguntando ele ali e ele nem raciocinou. Eu já achei a carteira dele. Olha só, gente. A carteira tá aqui do lado do móvel, entendeu? Então, já vou lá pra gente comprar a coisa mais cara do site. Galera, é o seguinte. Já estou aqui, inclusive, vou sentar nessas cadeirinhas. E vou entrar em um site aqui e procurar a coisa mais cara. E uma coisa que eu goste também, entendeu? Olha só, galera. Entrei aqui no site. Tem várias coisas, inclusive. Vamos olhar um celular. Vamos olhar um iPhone. Olha só, galera. Que maravilhoso. Eu poderia até comprar esse iPhone. O último iPhone de todos no cartão de crédito dele. Só que eu acho que tem coisa mais cara, entendeu? Então, eu vou atrás da coisa mais cara. Olha só, gente. Tem vários celulares aqui. Mas eu acho que tem coisa mais cara, entendeu? Vamos ver um... Tipo um tablet, olha. Nossa, gente. Tá, né? 500, quase 600 dólares. Gente, tive uma ideia aqui. Eu acho que uma ideia ótima, inclusive. E se a gente comprar um notebook que costuma ser a coisa mais cara de todos os lugares? Eu acho que vai dar bom, galera. Eu vou escolher aqui um notebook com vocês. Um bem caro. E vou passar um cartão de crédito do Brenner. Olha só. Vamos aqui, hein? Galera, eu amei. Eu acho que vai ser esse mesmo. E esse aqui é o mais caro. Qual que é o mais caro? Esse. É, galera. Esse aqui é o mais caro. Então, eu já apertei em comprar. Gente, eu tô comprando simplesmente um notebook caríssimo no cartão do Brenner. Eu não sei o que ele vai pensar. Só... Eu não sei se eu conto já pra ele. Ou se eu espero chegar. Eu não sei. Apesar que vai chegar a notificação do cartão dele. Assim que aprovar, né? Olha só, galera. Vou escolher esse que é mais caro, entendeu? Já escolhi a cor. Eu acho que eu quero cinza claro. Acho que é isso, galera. Eu não sei como que compra. Aqui eu tenho que escolher algumas informações. Eu vou colocar as informações mais caras aqui. Vou colocar no carrinho de compras. Vou fazer tudo. E aí eu volto com vocês. Galera, olha só. Ele já tá aqui no meu carrinho de compras. Deu 7 mil dólares, galera. Exatamente. Muito caro, né, gente? Vai pedir as informações do cartão. E o cartão dele está aqui dentro, entendeu? Eu já vou comprar, galera. É a hora da verdade, entendeu? Eu só vou parar aqui com vocês um pouco. Porque eu vou colocar os dados do cartão e tudo mais. E vou finalizar a compra, gente. E depois eu vou na cara e na coragem mostrar pra ele o novo... A nova aquisição dele, né, galera? Uma bem tranquila. Galera, acabei de finalizar a compra, entendeu? E eu acho que... Ai, meu Deus, gente. Eu tô um pouco receosa. Eu não sei se eu vou lá. Ih, gente, o Brani. Tá me chamando. Ele tá me chamando. Eu preciso pegar a carteira dele, esconder. Ele tá me chamando lá em cima. Eu vou ir, gente. Eu vou ir na cara e na coragem. Ai, meu Deus. Oi. Tudo bem? Você usou meu cartão? Eu? O quê? Você usou meu cartão pra alguma coisa que você pediu? Eu usei. Mas assim, foi bem baratinho. Não. Não é isso aqui que chegou aqui pra mim, não, né? O quê que chegou pra você? Depende. Não, amor. O quê? Amor, 17 mil reais. Ah, meu bem, mas calma. Eu ainda tirei umas coisas. Não, você tá brincando comigo. Tinha ficado 35 mil, meu bem. O que você comprou? Olha só, foi a galera que pediu. A culpa é da galera. Que culpa é da galera, amor? O que você comprou? Fala sério. Eu comprei um MacBook. Você tá brincando comigo? Foi. Ah, meu bem, o que foi? O que você comprou um MacBook com o meu cartão? Foi só 17 mil. Você vai me pagar, né? Não. É pra você, inclusive. É um presente. Quem disse que eu queria comprar isso agora? Porque você tá precisando de um computador novo. Quem disse que eu queria gastar 17 mil agora? A galera. Não, me dá minha carteira. Me dá minha carteira. Tá aqui, mas eu já passei mesmo. Não, aí não. Aí não, me dá aí. Pô, pegar minha carteira pra gastar. Ah, não, amor. Não, sério mesmo. Ô, Vini, será que a Natália fez com o meu cartão? Não, Vini. Calma, deixa eu te falar. Não, no meu cartão. Tava dando 35 mil. Eu tirei ainda coisa. Meu bem, calma. Você nem sabe se eu queria comprar isso, amor. Você tá precisando, você me falou. Não, que tava precisando. Você pegou o meu cartão, velho. A ver pedir o cartão. Eu vim pedir o cartão. Eu achei que você ia numa vendinha aqui perto. Comprar, sei lá, um refrigerante, um suco. É um balu de um carro, mano. Eu não tô acreditando que você fez isso, amor. Não, sério mesmo, velho. Mas calma, você não... Não dá pra cancelar, não. Você pagou a vista? Foi. 17 mil reais? Não, você não fez isso, não. Foi. Foi isso que eu fiz. Meu bem, mas para, você tá precisando. Meu bem, você tá precisando. Você comprou na loja? Foi. Na fábrica? Foi. Aí demora um pouco pra chegar, porque o frete deve ser uns 700 reais. Ô, eu não tô acreditando, velho. Eu não, eu tô em shopping. Não, é trollagem. Não, não é não. Ali, velho. E olha isso aqui. Não, pode ser, velho. Chegou mesmo a notificação? Olha isso aqui. Chegou. 17 mil. 17 mil e 300. Estamos aguardando o pagamento. Pagou o boleto? Aí agora o boleto demora uns três dias pra cobrar. Ah, ó, amor. O que você arrumou, Natália? Comprei uma comprinha. Calma, meu bem. Ah, não, não tô acreditando, amor. Não, não, não. Ah, então fica sem acreditar que eu vou ali. Galera, é o seguinte. Gente, ele super acreditou. E eu comprei de verdade um MacBook. Só que fiquem tranquilos, entendeu? Eu sei que vocês devem estar com muita dó do Brenner. Mas eu não ia fazer isso jamais. A gente não pode fazer isso. Pegar o cartão das pessoas, tá? Não façam isso. Eu vou lá agora falar que é trollagem. Que eu vou transferir esse dinheiro pra conta dele. Agora, nesse exato momento. Isso aí, galera. Eu aproveitei pra gravar um vídeo pro canal dele. Inclusive, esse é meu presente de Natal. Só esse presente, né, galera? Um computador. Eu vou lá falar com ele agora, que ele tá, assim, tentando cancelar a compra. Eu vou falar com ele que foi simplesmente um presente. Um presentão de Natal antecipado. Sério, meu bem. Não, sério. Deixa eu te falar uma coisa. Você foi trollado. Não fui trollado. No Rio? Sabe por quê? Eu acabei de entrar e tá pago no boleto. Foi pago? Deixa eu te falar uma coisa. Peraí, peraí, peraí. Se você pegou minha carteira e tá pago no boleto, como é que você usou meu cartão? É porque você não tinha limite no cartão. Aí eu falei, vou pagar no boleto, que aí já cai direto e na hora, entendeu? Já é mais rápido. Na verdade, demora três dias, né? Não importa. Não, não importa mesmo, porque eu não queria comprar. E não é trollagem, sabe por quê? Porque tá aqui falando que comprou mesmo. Eu sei que não é trollagem, mas é que isso aí é meu presente de Natal antecipado. Eu vou transferir pra sua conta. Aí brilhou. Brilhou, mas pode me trollar demais, assim. Não, é brincadeira, é brincadeira. É um presente pra você. Você vai me dar um Macbook? Você vai me dar um Macbook, Zé? Você vai me dar um Macbook? Já dei, já comprei. Só vou transferir pra sua conta que era pra fazer a trollagem com você. Fisca ele, fisca ele. Meu Macbook. Fisca ele, vai, fisca. É. Alô? Não, não é. Não, não é. Não liga, amor. Mas é um Macbook. É um Macbook. Tá feliz? Me dá um abraço. Ah, agora é abraço. Você tá vendo, né, Vini? Me dá um abraço. Eu vou te dar um mouse. Só pra você poder mexer, né? Vai mesmo? De presente. O mouse, Zé? Ganhou foi presente. Mas eu não comprei nada pra você ainda. Você dá tempo ainda, né, galera? Você merece, entendeu? Eu comprei e vou transferir pra sua conta agora, galera. Inclusive o vídeo é seu. Ah, isso era uma gravação pro meu canal? É. E esse aqui... Você tem um Macbook e ainda não vai ser um canal. Galera. 17 mil reais. Não é 5 mil, não. 5 mil, não é 5 mil. Não é 6. É 17 mil reais. É um carro. Confesso que eu tomei um susto, porque, tipo assim, do nada, chegou no meu celular. E aí depois ela falou que era trollagem, eu não acreditei que era trollagem. Porque realmente tinha comprado. Não, até eu senti a dor como se fosse comigo. Ou, não, sério. Ela me deu um susto de verdade. Mas se vocês quiserem uma vingança, me manda lá no direct do Instagram, sei lá. Mas eu vou fazer. Fechou? Tamo junto, galera. Se inscreve aqui no canal da Natália. Tá aí na descrição. O canal dela é muito legal. O canal do Vini. Não, eu quero dar um recado pra vocês. Se quiserem me trollar, assim, vai por ficar à vontade. Trollagem de Natal, né? Pode ficar à vontade. Quantas vezes quiser, tá bom? Eu não vou achar assim. Tamo junto. Um beijo. Dá tchau, amor. Tchau. 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 Tchau.